Do que adianta a gente dormir junto Se nossos sonhos são tão diferentes Do que adianta um beijo de oi Se as bocas se tocam mas não se sentem Tá vendo aí? Eu falando com você, você no celular Pra ter um pouco de atenção vou ter que te ligar Eu tô com saudade da gente Eu vou mandar um zap pra ver Se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que a minha saudade tá cavando a bateria e não tem carregador Eu vou mandar um zap pra ver Se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que a minha saudade tá cavando a bateria e não tem carregador Zero por cento de amor E não vai ter carregador É a Lawana falando de amor Do que adianta a gente dormir junto Se nossos sonhos são tão diferentes Do que adianta um beijo de oi Se as bocas se tocam mas não se sentem Tá vendo aí? Eu falando com você, você no celular Pra ter um pouco de atenção vou ter que te ligar Eu tô com saudade da gente Eu vou mandar um zap pra ver Se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que a minha saudade tá cavando a bateria e não tem carregador Eu vou mandar um zap pra ver Se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que a minha saudade tá cavando a bateria e não tem carregador Zero por cento de amor E não vai ter carregador E não vai ter carregador E não vai ter carregador Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E botar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Esquece aí Se não, bichão Nunca esquecerão Nunca Tá aproveitando a vida Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijo Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E botar pra tentar Tirar minha paz Muda telefone de cidade Mas esqueça-me Mas esqueça-me Se for capaz Esqueça-me Se for capaz Esqueça-me Se for capaz Esqueça-me Se for capaz Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Só queria que você soubesse que toda a minha mudança é genuína Todo mundo, todo mundo vê, todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido, eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Olha, não é pra te colocar pressão Mas é que eu queria saber se você gostou da minha nova versão Caso não tenha gostado, me avisa, tá tudo bem A gente corre esse risco quando muda por alguém E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Se afaste de mim, meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei e nem vou prestar Coração que nasce torto nunca vai se apaixonar Afaste-te de mim pra não se machucar Porque eu sou problema, problema Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Se afaste de mim, meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei e nem vou prestar Coração que nasce torto nunca vai se apaixonar Afaste-te de mim pra não se machucar Porque eu sou problema, problema Porque eu sou problema, problema Mas se quiser entrar, já sabe Eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Se afaste de mim Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez O que cê tá me prometendo agora Quero ouvir E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Vem comigo então Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Quero ouvir você Se você não tá fazendo amor Se você não tá fazendo amor E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Se você não tá fazendo amor Que se você não tá fazendo amor A gente tá Lindo Vem cá E se eu te dissesse que você tá perdendo o amor da sua vida Você ainda abriria mais uma Pra você é só mais um rolê Só mais uma ressaca Pra ela outra mágoa Outro gatilho Outro trauma Enquanto finaliza a saideira Destrói os sonhos de uma vida inteira Você curtindo o auge dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando acordada fazendo planos Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é É hora de parar com a preservada Respeita sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa é sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Que jogasse o que tem dentro de casa Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é Imagina ela beijando o outro agora Na sua frente Doeu né Respeita sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Agarra ela em casa Essa é sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Sabe aquela pessoa fantástica Diferente Especial Incomparável Acima da média Tá aí do seu lado Você tem um emprego pra mim Olha aí qualquer coisa Fica aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Vigio seu sono sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa apagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quero ouvir! Quando for beijar alguém Você Desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desta esse amor em mim E quando for beijar alguém Como é que é? Desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desta esse beijo em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Vem São Paulo! Eu quero ouvir vocês assim Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Pega sua toalha Pra quando você sair do banho A galera lá de trás também pode A galera lá de trás também pode Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Vem, vem! 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 me abraça e não saia aceito esse emprego de cobaia Obrigada, São Paulo Porque a sofrência aqui é garantida Chora não, coleguinha Canta, Simária É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca Me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Uma maçã E acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Chama, coleguinha Chama, coleguinha Chama, chama, chama Aqui, ó Embaixo do meu telhado Chama Simona, Simona E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Uma maçã E acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Uma maçã E acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Fala com mim o que passou Estou chorando por amor Já estou aqui, não tem medo Me mata essa dor Todos falam de mim De como fui uma tonta Me perdi por um loucura Me perdi por um louco Me perdi por um louco Meu coração está quebrado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E atrás espero que te prepare Se nos pegamos em minha habitação e curamos esse coração Sou tua, talvez, para sempre Se nos pegamos em minha habitação e curamos esse coração Sou tua, talvez, para sempre Olhar as mãos, eu sonho aqui Não sou afastado do louco, venho pelo amor Não posso mais, eu não sei o que Quero esquecer, bailar e perder para ser feliz Todos falam de mim, de como fui uma tonta Me perdi por um louco, meu coração está quebrado Olhar as mãos, eu sonho aqui Não sou afastado do louco, venho pelo amor Não posso mais, devo seguir Quero esquecer, bailar e beber para ser feliz Não sou afastado do louco, venho pelo amor Não posso mais, devo seguir Quero esquecer, bailar e beber para ser feliz Fala comigo o que passou Estou chorando por amor Já estou aqui, não tengas medo Me mata o dolor Não coloque palavras na minha boca Coloque cerveja Coloque a sonta no bar Dessa vez eu vim beber, morar Eu não vim pra chorar Rezumável de noiva Duplo malte no gelo Garçom que eu vou pagar Traz no baldinho An-an, tem geladinho An-an, levanta o copo na mão É tchê, 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 paixão Traz no baldinho An-an, tem geladinho An-an, levanta o copo na mão Aqui não tem solidão Eu vou parar de beber Dia 1º de abril Eu tô prometendo Abrir o bairro, eu tô bebendo Abrir o bairro, eu tô bebendo Com minha gela vou descendo Abrir o bairro, eu tô bebendo Abrir o bairro, eu tô bebendo Com minha brama vou descendo Abrir, abir, 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 abir A liga solta no bar Dessa vez eu vim beber, morar Eu não vim pra chorar Rezumável de noiva Duplo malte no gelo Garçom que eu vou pagar Traz no baldinho An-an, tem geladinho An-an, levanta o copo na mão É tchê, 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 paixão Faça o baldinho An-an, tem geladinho An-an, levanta o copo na mão Aqui não tem solidão Eu vou parar de beber Dia 1º de abril Eu tô prometendo Abrir o bairro, eu tô bebendo Abrir o bairro, eu tô bebendo E com minha gela eu vou descendo Abrir o bairro, eu tô bebendo Abrir o bairro, eu tô bebendo E com minha brama eu tô descendo Essa aqui eu queria dedicar Pra todos os meus ex e todas as minhas ex Essa vai pra vocês Vamo Começou amor, virou costume Tesão acabou, ninguém assume Por te amo, já sua boca parece obrigação Beijo por conveniência, a língua já não faz questão Se você não me ama direito, eu tô largando de mão Cê acha que eu vou sentir falta dessa sua pegada fraca? Que essa boca seca vai deixar alguém molhada? Ah, 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 coração até dá risada Ah, ah, ah Cê acha que eu vou sentir falta dessa sua pegada fraca? Que essa boca seca vai deixar alguém molhada? Ah, 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 coração até dá risada Se não mudar o jeito que cê Ninguém te quer, ninguém te quer Se não mudar o jeito que cê Ninguém te quer, ninguém te quer Se não mudar o jeito que cê Começou amor, virou costume Tesão acabou, ninguém assume O te amo da sua boca parece obrigação Beijo por conveniência, a língua já não faz questão Se você não me ama direito, eu tô largando de mão Cê acha que eu vou sentir falta dessa sua pegada fraca? Que essa boca seca vai deixar alguém molhada? Ah, 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 coração até dá risada Ah, ah, ah Cê acha que eu vou sentir falta dessa sua pegada fraca? Que essa boca seca vai deixar alguém molhada? Ah, 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 ah Coração até dá risada Se não mudar o jeito que cê Ninguém te quer, ninguém te quer Se não mudar o jeito que cê Ninguém te quer, ninguém te quer Se não mudar o jeito que cê Ninguém te quer, ninguém te quer Se não mudar o jeito que cê Quanto tempo faz da última vez Um motel afrodite Perdeu um casal freguês Suíte 22 Se eu não me engano 23 Ter noite depois do café Amor mais uma vez E da saudade Daquela hidro borbulhando E você me chamando Pra gente se amar Da saudade Do gosto Do beijo Daquele lugar E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro E abro um vinho E a roupa de cama Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Ainda tá lá E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro E abro um vinho Mas hoje a moça da cabine Que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Eu te juro que eu não contava Com essa amiga É demais Da saudade Daquela hidro borbulhando E você me chamando Pra gente se amar Da saudade Do gosto Do beijo Daquele lugar E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro E abro um vinho E a roupa de cama Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Ainda tá lá E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro E abro um vinho Mas hoje a moça da cabine Que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Ai meu coração Mas hoje a moça da cabine Que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Ô Maraise Tô preocupada viu O que foi? Sábado meia noite Ainda não chegou Notificação dele Será que o álcool ainda não fez efeito? De passar pra cabeça É o que tá no peito Vai saber Foi só eu falar Pra sentir meu celular vibrar Áudio de dois minutos pra lá Zero paciência de escutar Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio Foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio Foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Eu digito que não vou Mas já tô no caminho Tô indo te buscar, meu amor Ah, Marinha Eu vou lá atrás dele Eu vou lá atrás dele Ai, não Foi só eu falar Pra sentir meu celular vibrar Áudio de dois minutos pra lá Zero paciência de escutar Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio Foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio Foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Eu digito que não vou Mas já tô no caminho Conheço, viu? Parece uma pessoa que tá aqui Parece, né? O que mais? Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer Mexer Sem segundas intenções Sem tocar, sem bichar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém possura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura Sensualidade pura A gata é uma loucura Gosta de fazer um Tá, 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 tum-tum Que cangue mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tum-tum Que cangue mostrando Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Faz o movimento no talento Tá, 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 tum-tum Pra cantar essa canção comigo Minhas coleguinhas Simora e Simora Tamo junto, Kevin Quem diria, hein? Hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer Mexer Então vem Sem segundas intenções Sem tocar Sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém possura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém possura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer um Tá, 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 tum-tum Ficando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tum-tum Ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Faz o movimento no talento Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Faz o movimento no talento Gosta de fazer um Tá, 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 tum-tum Ficando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tum-tum, ficando e mostrando É, minhas coleguinhas, isso é hit? É uma delícia que é vídeo Eu só tenho uma coisa pra falar, fio Tá, tá, tum-tum, essa já foi, fio Tatuei na minha alma seu rosto Meu paladar já tem o seu gosto Então me fala como apagar Como não lembrar, como não gostar Até o espelho te admira Quando eu me encara, não vejo saída É que simplesmente quando se cala E que seu corpo joga na minha cara Mas o principal, o principal Você não beija, você humilha Todas as bocas que eu beijei na vida Você não fala, você recita Faz um bom dia, vira poesia Você não beija, você humilha Você não beija, você humilha Encontrei em você minha paz escondida Encontrei em você minha paz escondida Atuei na minha alma seu rosto Meu paladar já tem o seu gosto Então me fala como apagar Como não lembrar, como não gostar Até o espelho te admira Quando eu me encara, não vejo saída É que simplesmente quando se cala Aí que o seu corpo joga na minha cara Mas o principal, o principal Você não beija, você humilha Todas as bocas que eu beijei na vida Você não fala, você recita Faz um bom dia, vira poesia Você não beija, você humilha Você não beija, você humilha Você não beija, você humilha Todas as bocas que eu beijei na vida Você não fala, você recita Faz um bom dia, vira poesia Você não beija, você humilha Você não beija, você humilha Encontrei em você minha paz escondida Encontrei em você minha paz escondida É que você não beija, você humilha É que você não beija, você humilha Tatuei na minha alma o seu rosto Muito obrigada, gente Pode olhar Chega perto, encara aqui agora Eu tô pronta pra poder te encarar Pode olhar Você não tem mais esse poder sobre mim Superei, já te falei Pode olhar Pode olhar E o pouco que ainda sinto por dentro Por fora você não vai notar Pode olhar É que essa paz que eu tô vivendo agora Nem você, nem ninguém vai tirar Pode olhar Mas olha Vê de perto quem você deixou Pode olhar Olha Essa boca que você beijou Você não vai beijar mais Vai ficar só na vontade Quando vê quem machuca mais Se sou eu ou a saudade Você não vai me beijar nunca mais Acabou o amor Meu corpo no seu já não dá mais calor A luz do seu olhar no meu já se apagou Já se apagou Já se apagou Meu corpo no seu já não dá mais calor A luz do seu olhar no meu já se apagou Você não vai beijar mais Não tem chance eu não volto atrás Essa boca lá na rua na prada Ele não beija nunca mais Solange Almeida E na mira deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Essa boca que você beijou Você não vai beijar mais Vai ficar só na vontade Quando vê quem machuca mais Se sou eu ou a saudade Você não vai me beijar nunca mais Acabou o amor Meu corpo no seu já não dá mais calor A luz do seu olhar no meu já se apagou Já se apagou Meu corpo no seu já não dá mais calor A luz do seu olhar no meu já se apagou Você não vai beijar mais Não tem chance eu não volto atrás Essa boca você não beija mais Não tem chance eu não volto atrás Essa boca você não beija mais Sabe aquele brilho que existia em nós dois Já virou escuridão Você se tornou o eclipse do meu coração Eclipse no meu coração Eclipse no meu coração Eclipse no meu coração Eu nem buscaria mais Seu beijo tem gosto de doce de leite Quanto mais eu te beijo Mais aumenta a minha sede Quanto mais eu te provo Mais ainda te aprovo E pra mim é difícil Dizer não pra esse vício Espetáculo te conhecer Festival de amor e prazer Meu coração Meu coração fez um fã clube Só pra você Só pra você Depois do show na cama que cê deu Sua fã número um Sou eu Sou eu Sua fã número um Sou eu Sou eu Olha, eu vou falar Depois daquele show Que ele deu Ai, meu Deus É um show Vão dar de aplaudir Vão dar de chorar Quanto mais eu te provo Mais ainda te aprovo E pra mim é difícil Dizer não pra esse vício Espetáculo te conhecer Festival de amor e prazer Meu coração Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh, meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra você Depois do show na cama que cê deu Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh, meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra você Depois do show na cama que cê deu Sua fã número um Sou eu Sou eu Sua fã número um Sou eu Sou eu Tá de parabéns Meu coração fez um fã clube Eu vim aqui só pra te ver É um momento certo É um momento certo Mas não podemos mais errar Por tanto tempo Não temos tempo Por isso escutar Só deixa eu falar É que eu vivo com alguém Que não me dá motivos Pra ficar com mais ninguém Nem se eu pudesse ter dois corações Teria Mas me cancela da sua vida Porque em sã consciência Eu não conseguiria Eu tô pedindo a conta A gente passou da conta Que ele não dorme Enquanto eu não chegar E eu nunca mais vou dormir Se ele me deixa Se eu não te amo E você não me ama Você acha justo É melhor parar por aqui Para de me chamar pra trair E ele não dorme Enquanto eu não chegar E eu nunca mais vou dormir E eu nunca mais vou dormir Se ele me deixar Se eu não te amo E você não me ama Você acha justo É melhor parar por aqui E ele não dorme Enquanto eu não chegar E eu nunca mais vou dormir Se ele me deixar Se eu não te amo E você não me ama Você acha justo É melhor parar por aqui Para de me chamar pra trair Tire suas mãos de mim Tire suas mãos de mim E você não era assim Não te deu explicações Se tudo que eu faço Se tudo que eu faço Te incomoda Você sabe o caminho Da porta Se um dia eu mudar Pra te agradar Eu juro que eu troco O meu nome Quer me ensinar A ser mulher Primeiro aprendi a ser homem É que pra você é só ciúme Mas isso é doença Mas isso é doença E você não assume Seu amor É mal acostumado A gritar E proibir Você não manda Você não manda em mim Eu sei aonde eu devo ir Eu sei o que eu posso vestir Se tudo que eu faço Te incomoda Você sabe o caminho Da porta Se um dia eu mudar Pra te agradar Eu juro que eu troco O meu nome Quer me ensinar A ser mulher Primeiro aprendi A ser homem Primeiro aprendi A ser homem É, Marília Vou desabafar pra você Vai, amiga Abre seu coração Escuta essa Eu tive um amor na minha vida Que não foi pra frente Depois disso aí Desisti de papim De pra sempre Daquele dia em diante Eu jurei pra Deus Que dentro de um ano No namoro nenhum Pegava eu Mas eu não contava Que a sua boca E a vida Encontro a minha E querer me arrastar Pra sua vida Com a língua Calma e coração Não se anima Um bloco Que resolve a nossa vida Eu tô babando Ouvindo um áudio Sorrindo pro celular Tá na hora De te bloquear Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou Namorar Pelo amor de Deus, Mariana Quantas vezes você já me prometeu isso? Você não tem vergonha na sua cara, não? Mas dessa vez vai Dessa vez vai Pior que eu tô passando pela mesma coisa, amiga Sim Mas eu não contava Que a sua boca E a vida Encontro a minha E querer me arrastar Pra sua vida Com a língua Calma e coração Não se anima Um bloco Que resolve a nossa vida Eu tô babando Ouvindo um áudio Sorrindo pro celular Tá na hora De te bloquear Tô de plantão Tô de plantão No seu bistóric Sondando Onde cê tá Tá na hora De te bloquear Eu tô babando Ouvindo um áudio Sorrindo pro celular Tá na hora De te bloquear Tô de plantão Tô de plantão No seu bistóric Sondando Onde cê tá Tá na hora De te bloquear Eu não vou Eu não vou Eu não vou Namorar Eu não vou namorar Quer namorar comigo? Pra tocar seu coração Meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é sofrer Acabou Tem mais de mês que eu não te chamo de amor Rapaz, nossas vozes da lixeira Fazer os bilhetinhos que você deixou Na geladeira Demorou Mas te esqueci Até que enfim Eu te arranquei Eu te arranquei Eu te arranquei Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Senão o coração é ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Senão o coração é ativa Se apertar no beijo Eu ligo Meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é sofrer Acabou, tem mais de mês que eu não te chamo de amor Apaguei nossas fotos na lixeira Rasguei os bilhetinhos que você deixou na geladeira Demorou, mas te esqueci até que enfim Eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga, senão o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga, senão o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade Mas não liga, senão o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade Mas não liga, senão o coração ativa Se apertar o verde Eu volto pra sua vida Tô zero vontade Mas não liga, senão o coração ativa Tô zero vontade Porque estou assim Eu nunca me dá Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Eu não liga você comigo isso Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Obrigada pela sinceridade Com a pessoa só Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar sim, viu? Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que pede o verdadeiro amor Coração tava dormindo E a contou Mas tá sujeito à solidão É Eu acho um carudo Quem fez essa música Seu livro é bom acontecer isso comigo Já Só esse compositor tem coragem Se o homem me trair Não me conta nada Na morte de Deus Eu nunca te sabe Se me trair eu descubro Coração bandido Coração bandido esse meu Vive traindo você Ai, creme Coração ingênuo é o teu Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Tá doido? Oh, paixão O bom dessa vida é sofrer Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com os seus olhos Eu sem querer Me apaixonei Não lutei Não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não lutei Não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh oh oh... Oh oh oh... Oh oh oh... Mesmo que me pegue o gás Se eu não afirmaria Eu negaria Audio Jungle 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 O dia a chanta 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 O dia a chanta